Vem Perenca Vem Perereca O Dom Gustavo da VS 橡$ Mix porra Tu tomando a perda Toma-delão Toma-delão Eita olha só como ela dança Parece que é dançarina Olha só como ela faz Parece que é doçarino, ela fica peredreque Fica rabisco na tcheca, na ponta da pica Ela fica peredreque, fica rabisco na tcheca Na ponta da pica, ela fica peredreque Fica rabisco na tcheca, na ponta da pica Ela fica peredreque, fica rabisco na tcheca Na ponta da pica, ela fica peredreque Fica rabisco na tcheca, na ponta da pica Ela fica peredreque, fica rabisco na tcheca Na ponta da pica, ela fica peredreque Fica rabisco na tcheca, na ponta da pica Não vai perereca, trepa, trepa Fodma não se abriga 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 Fodma não se abriga